Igo Magalhães não é mais o técnico do Vila Nova. Derrota para o Sampaio Correia por 2x0 e depois de 62 jogos, com cerca de 50% de aproveitamento, ele foi desligado do cargo. O que os nossos comentaristas pensam sobre o assunto? Já era a hora mesmo do Igo sair do Vila Nova. Não só pela campanha, as coisas não estão dando certo. Mas o Igo precisa ser testado em uma outra equipe e o Vila Nova precisa aventurar-se com um outro treinador, com mais bagagem, com mais experiência, que não seja da casa, que tenha aquele algo mais frente aos jogadores. Eu acredito que o Vila vai trazer um treinador com esse perfil. Olha, o técnico Igo Magalhães foi muito importante para o Vila Nova, principalmente no ano passado. Assumiu a equipe na zona de rebaixamento e naquele segundo turno fez uma campanha de G4 e fez com que o Vila permanecesse para a Série B. Vinha muito bem no Campeonato Goiânia, foi bem na Copa do Brasil, mas faltaram os resultados no Campeonato Brasileiro. E eu tenho a impressão que ele se perdeu a partir do momento que não quis tirar aqueles jogadores que foram importantes para ele no ano passado, como o zagueiro Rafael Donato ou agora, como o experiente Wagner. Então, ele pecou nisso, em tirar os jogadores mais experientes quando eles estavam falhando. Então, acredito que a diretoria do Vila Nova, nessas circunstâncias, acabou agindo de forma correta. Bom, eu acho que o Igo Magalhães teve um privilégio que poucos treinadores têm. Ele ficou cerca de 10 jogos sem nenhuma vitória. É verdade que teve até classificação no meio desses empates aí, aquele 2x2 contra o Guarani pela Copa do Brasil. Mas ficou muito tempo sem ganhar e continuou no cargo. Foi a consideração, foi o carinho que a diretoria do Vila Nova tem pelo Igo Magalhães. Mas chegou ao limite. Todo mundo tem, e do Igo também. Então, acho que a diretoria do Vila Nova fez a coisa certa e agora é acertar na contratação daquele que vai chegar para fazer a substituição.